Olá meu amigo, olá minha amiga, eu sou o Leão Vida no Mato, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e de hoje eu estou indo lá na casa de Elioba, meu amigo Elioba, um vizinho aqui, perto da rainha quem está lá é a família Dantas, Alain, Jean, Isaías, Isael, a mãe de Alain, quer dizer a família todinha está lá todinha, muita gente da família Dantas está lá e Alain me ligou, mandou uma mensagem para eu ir lá e eu estou indo para lá, vou passar por a casa de Lano que já é bem vizinho a casa dele e nós vamos chegar lá, conversar um pouquinho com aquela galera, mostrar a galera para vocês pessoas de primeira qualidade, tenho um carinho muito grande por essa família, Serrinha da Prata e vou para lá fazer uma horinha lá com eles, beleza? agora eu quero pedir para vocês aquele joinha rochedo, faça o comentário, se inscreve no canal ativa o sininho para chegar todas as notificações, compartilha e bora simbora, estou indo para lá chegando lá, casa de Lano a gente mostra mais um pouquinho e depois na casa deles olha aqui, Charmosinho do Brega, nunca vi tão bonito, vixe Maria do céu estamos indo ali na Cardeia Lioba, vamos olhar a família Dantas para lá vai eu e Charmosinho do Brega, pé de pombo pé de pombo branquinho assim vamos fazer uma visita aqui, os meninos estão para lá chamaram, chamaram, me chamaram e chamaram ele aí eu cheguei aqui, ele já ia, então vamos juntar nós dois vamos a galera para lá, eu e ele, vamos ver aquele povo você também gosta de estar comigo, a vela é essa? é, é, só, você, você, deixa eu ficar calado você me ama, não é a vela é essa? estou amando uma beleza eu estou amando uma gracinha a casa dele é o Brega, logo ali na frente subir aqui e é isso aí, vamos subir e lá na frente a gente junta com a galera e faz um bem bolado, não é não, Leandro? com certeza valeu a vida é mesmo assim o Música Se inscreva no canal. 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 E esse leão aqui é topado. Rochedo. E esse leão é o leão, né? Esse aqui? Aqui é bagaceira, meu irmão. E esse leão é o leão. Olha o leão, olha o leão. Quer dizer, então que você É topado na eletricidade Fica quietinho Desde para lá Eu gosto, eu gosto de fazer minhas gambiarras É o Jean Dantas Topado e aprovado Tu ganhaste 250, Lennon E o camarada vai que ganha 150 Passar 24 horas Não, não existe tão Quem é o chofer? Quem é o chofer? Oi Ave Maria Vai Lennon Obrigado, obrigado minha filha Aqui na frente da cadeia Lioba Vamos lá para o Escolatina Olha a galera do Dantas todinha indo para a Lagoa dos Colatina Vamos saindo agora meio dia Ali é o carro do Alão dos Pio Aqui da Lioba Alão está ali no quadriciclo Os irmãos Tudo ali, tudo aqui é a família Dantas Alão, Alão, Jairan, Isaia, Isael Tudo ali, tudo aqui é a estrada de Alão A estrada de Alão vai lotadinha Olha o eletricista ali Aquele outro é o pai O pai da família Dantas todinha Ali, olha Seu Antônio É bonito o seldo aqui Deu a luz, Jairan O que é rapaz? Acendeu? Acendeu? Sim, sim, sim Sim Daqui a pouco a gente encerra o vídeo Diga o dia que a gente pode ir Diga o dia que você quiser Nós vamos lá direto Tá certo Eita Nós vamos Nós vamos Deixa eu mostrar o sujeito aqui Nós vamos Diz aí o dia pra não ir Eu vou qualquer dia Agora a questão que dê pra ele, né? Não, o dia que você remarcar Nós estamos lá Você vai falar Nós vamos Nós vamos dar uma ajuda Toda hora do mundo Lenda é corajoso Vamos não ter que me levar a trabalhar Mas lá tem comida também Você já tem uma família De quantas pessoas estão, né? Rapaz, fala isso não Pelo amor de Deus Vou ter que encontrar essa parte Eu já vi a conversa Foi, foi Eu vi essa conversa também Não, vamos ver o sujeito aí Nós comemos uma abelha Que duro no meu sentido É, nós não Nós comemos muito pouco Nos comemos É, eu já vim falar Nós vamos marcar um dia Depois a gente Agora tem que ter um contato Pra poder não chegar de uma hora pra outra Mas você já tem contato de Alain? É, então pronto Eu mando Então feito o negócio Então tá bom Beleza Beleza Acabei de chegar De lá da Farra Foi muito boa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Topado Família de primeira qualidade Conversei Eu mais que gravei Preferi conversar pouco Queria mostrar Aquele pessoal tocando Muito, muito Gente boa E foi gostoso Foi divertido Já tô aqui em casa E É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Aquele joinha Faça o comentário Compartilha E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um grande abraço Pra todos vocês E um abraço Pra toda a família Dandas E muito obrigado Tanto eles Como a Elioba E a família dele